A gente sabe que no Peru também o presidente Olanto Mala já fez a sua, não é isso? É, estão falando muito desse assunto aí no Brasil, sim, reforma ministerial. E no Peru o presidente Olanto Mala já fez a dele. Trocou dez ministros de uma vez a sua vez. E ainda nomeou o novo primeiro-ministro, é Oscar Valdez, um empresário que foi recebido com entusiasmo por representantes do setor produtivo peruano.